Especialistas afirmam que aumento nos casos de violência em escolas pode ser reflexo do isolamento social. Desde que as aulas presenciais foram retomadas, muitos casos de brigas e violência entre alunos foram registrados. E por isso o assunto vem sendo discutido em âmbito nacional. Recentemente o senador Confúcio Moura convocou a sociedade e autoridades para uma audiência pública, a fim de encontrar soluções para esse problema social. A preocupação dos gestores da educação é com o impacto social que isso pode causar. A vice-diretora de uma das melhores escolas estaduais do estado afirma que a instituição viveu momentos de crise logo no início do retorno das aulas presenciais. Mas que o problema foi identificado e hoje está sob controle. Nós tivemos alguns acontecimentos nesse sentido, de alunos com alunos. Ao retornar às aulas presenciais eles voltaram com uma outra personalidade, com outras atitudes. A doutora em educação atribui esses episódios de indisciplina a três fatores. Um deles é o reflexo da pandemia. A fome e a metodologia de ensino que está sendo aplicada atualmente, que na visão dela é ultrapassada. A necessidade de que a escola efetivamente prepare o seu espaço escolar, receba professores que possam desenvolver um projeto, o projeto do Plano Nacional de Educação, que fala que a escola é o lugar para fazer com que os meninos e meninas façam a transição de alunos e alunas para cidadãos e cidadãs. Isso só ocorre com o entendimento pleno do que sejam as metodologias ativas e os trabalhos colaborativos. Hoje nós estamos fazendo o seguinte, formando professoras e professores para atuar no século XXI como se eles estivessem em 1950. O que se pode perceber é que o isolamento decorrente da pandemia desencadeou comportamentos ruins de convivência em grupo. Mas a escola tem buscado apoio junto à família dos estudantes e também com a polícia. Nós, junto com a orientação da escola, a psicóloga da escola e os pais de alunos, a gente tem feito um acompanhamento com eles. E também a gente acionou a patrulha escolar que tem vindo frequentemente à escola para prestar esse apoio para a gente na escola em relação a palestras, em reuniões de pais que nós já tivemos. A gente também solicita a presença deles para estar conversando com os pais e também palestra com os alunos especificamente. Então eles têm sido parceiros demais nessa nossa jornada. Olha, gente, é problema sério isso aí, né? Eu respeitosamente divirjo desse especialista que a metodologia é uma das responsáveis para as pessoas estarem se matando na escola. Eu não acredito nisso. Eu acho que o problema é muito sério, é verdade, e vem da educação, vem da falta de liderança na escola. É importante, os diretores, professores têm que fazer o aluno entender quem é que manda lá, que tem que haver respeito. E evidentemente que o respeito, isso não se aprende na escola, se aprende em casa. Então, é uma questão séria que tem que ser observada e eu tenho certeza que a Seduc vai trabalhar sério, forte nisso, para evitar que isso aí continue. Nós não podemos admitir que as escolas sejam transformadas em ringue, em um campo de batalha, de forma alguma. E é preciso que a direção da escola, os professores, façam valer a sua autoridade. Eu me lembro que quando eu era aluno, o professor olhava para mim, eu me desmontava todo quando ele olhava mais sério para mim. Era o respeito que eu tinha pelo professor, coisa que eu adquiri na educação que tive em casa. Mas, enfim, esperamos que isso aí tenha solução.